Olá, bom dia. Eu sou o Engenheiro Carlos Silva e trago-vos outro remake de um vídeo nosso do ano passado. Desta vez o assunto é demonstrações sobre regras com potências. Neste vídeo iremos demonstrar três regras básicas sobre potenciação. A primeira regra que iremos demonstrar é que qualquer número levantado a zero é um. Qualquer número real ou complexo, desde que não seja o próprio zero. A segunda regra diz-nos que a levantada menos b é igual a 1 sobre a levantada b, para qualquer valor de a real ou complexo diferente de zero e para um valor de b real. A regra número 3 demonstra que zero levantado a zero é uma indeterminação. Vamos passar à frente. Vamos então começar por demonstrar a primeira regra. A levantada zero é igual a 1 para qualquer valor de a real ou complexo que não seja nulo. Como é que se demonstra isto? Seja a um real ou complexo diferente de zero e p um valor real qualquer. Agora consideramos esta fração. A levantada p a dividir por A levantada p. Ora, como nós criámos a premissa que o A era diferente de zero, então esta potência, que é igual a esta aqui debaixo, não é nula. Logo, a fração é finita e tem por valor 1, pois estamos a dividir uma potência por uma potência rigorosamente igual. Esta fração tem que dar 1. Então, A levantada p dividir por A levantada p é igual a 1. Até aqui estamos de acordo, passemos à frente. Contudo, podemos pegar naquela fração e transformá-la numa potência de base comum e subtrair o expoente do denominador ao numerador. Ora, nós tínhamos A levantada p sobre A levantada p. Nós podemos dar a mesma base, A, e subtrair os expoentes p menos p. Só que p menos p é zero. Então, isto é igual a A levantada zero. Como já tínhamos concluído que A levantada p sobre A levantada p é igual a 1, e como isto é igual a isto, então A levantada zero é igual a 1. Outra maneira de demonstrar isto seria, ao invés de transformar este quociente numa potência de base comum, nós poderíamos transformar a fração de potências na potência de uma fração. Como? Como temos o mesmo expoente, nós criaríamos uma potência única em que dividiríamos as bases uma pela outra e manteríamos o expoente. E ficaríamos com A sobre A, tudo levantado a p. Ora, mais uma vez, como A é diferente de zero, A a dividir por A é 1. Ficaríamos então com um levantado a p. Ora, qualquer valor que p tenha, 1. O levantado a p é 1. Mais uma vez, chegaríamos à mesma conclusão. Portanto, a primeira regra está demonstrada. Passemos à segunda. Vamos agora demonstrar a segunda regra. Esta diz-nos que A à levantada menos B é igual a 1 sobre a à levantada B para qualquer valor de A real ou complexo, desde que não seja zero, e para qualquer valor de B pertencente a R. Como é que mostramos isto? Aplicando a mesma regra da subtração de expoentes que usámos na demonstração anterior, mas no sentido inverso, temos que menos B pode ser escrito como zero menos B. Logo, A à levantada menos B é a mesma coisa que A à levantada zero menos B e aplicando então aqui a tal regra da subtração de expoentes, mas no sentido contrário ao que aplicámos antes, nós podemos transformar esta potência neste quociente de potências. E ao fazermos isto, como já sabemos que a à levantada zero é 1, então isto é igual a 1 sobre a à levantada B. que era o que nós queríamos demonstrar. Passemos à terceira regra. Desta vez, iremos demonstrar-vos que zero levantado a zero é uma indeterminação. O que é que significa ser uma indeterminação? Significa que zero levantado a zero não sabemos o que é. Não é mais infinito, nem é menos infinito, nem é 3, nem é menos 7. É uma indeterminação. Ora, para demonstrarmos que zero levantado a zero é uma indeterminação, Primeiro, temos que solidificar a ideia que zero sobre zero é também uma indeterminação. E como é que se mostra que zero sobre zero é uma indeterminação? Bem, não se consegue dividir zero por zero. Portanto, nós vamos estudar o comportamento desta fração quando estes números, o numerador e o denominador, se aproximam do zero. Ou seja, nós vamos ordenar estes valores tão próximos de zero quanto possível, mas sem serem zero. Como é que vamos fazer isto? Vamos considerar dois valores, x e y, que se aproximam, portanto, ambos de zero. E vamos estudar o que acontece quando tentamos calcular x sobre y. Numa primeira abordagem, consideremos que x e y são iguais. Ou seja, eles são as coordenadas da reta x igual a y. Neste caso, quando o x se aproxima de zero, como o y é igual, o y também se vai aproximar do zero. E o limite, quando o x tende para zero, de x sobre y, é igual ao limite, quando o x tende para zero, de x sobre x, porque o x e o y são iguais. E quanto é que isto dá? 1. Estamos a dividir dois números iguais um pelo outro. E eles estão-se aproximados de zero. Não são zero. Logo, a fração é finita e tem por valor 1. Mas, se numa segunda abordagem considerarmos que o x e o y são simétricos, obteremos um comportamento totalmente diferente. O limite, quando o x tende para zero, de x sobre y, será igual ao limite, quando o x tende para zero, de x sobre menos x. Pois nós estamos a assumir que o x e o y são simétricos. E aqui, o limite desta fração é finito, mas é menos 1. Ora, reparem, apenas com duas abordagens diferentes encontramos dois valores diferentes. Logo, o quociente zero sobre zero é indeterminado. Passemos agora àquilo que queremos demonstrar. seja P um valor real, qualquer. Vamos considerar esta igualdade. Zero vantado a zero é igual a zero vantado a P sobre zero vantado a P. Ora, nós, baseado nas primeiras duas regras que demonstramos, podemos construir isto. Não é? Porquê? Porque agora nós podemos andar daqui para ali. É só fazer P menos P. P menos P é zero. E lá está. Zero vantado a zero. Se transformarmos isto numa potência de uma fração, ou seja, temos a mesma base, nós podemos criar uma fração em que dividimos as bases e dar o mesmo expoente. E esta base é indeterminada, porque zero sobre zero, como nós vimos antes, é uma indeterminação. Ora, uma potência cuja base é indeterminada é também ela uma indeterminação. E fica assim demonstrada a terceira regra. Esperemos que este vídeo tenha sido de alguma utilidade e fique atento a mais publicações de matemática interessante.